Tu és fiel, Senhor, que Teu amor é grande, ó Pai. Obrigada, Jesus. Senhor, Tu és fiel, em todo o Teu agir, até no meu silêncio, Senhor, cuida de mim. Sempre és bem-vindo, ó Deus, em todas as manhãs, no orvalho que me cerca eu vejo a Tua proteção. Senhor, eu sei que nada sou pecador, cheio de imbecisões, Mas quando eu me prostro, me rendo em humilhação, diante ao pé da cruz, eu sinto o toque de Tua mão. Senhor, conheces tudo em mim? Eu nem sei que nada sou sem Ti, meus erros, minhas falhas, minhas imperfeições, Levadas foram todas pelo meu Cristo Jesus. Amada foi minha veste, pelo Teu sangue. Todos os meus pecados, já foram apagados, Algo mais que a neve deixou para sempre. Ó Senhor, eu sei que nada sou, sou tão pequena, sou tão falha, pecadora, Mas o Teu amor tem sido grande na minha vida, E é por isso que eu Te louvo pra todo o sempre, amado meu. Senhor, eu sei que nada sou, pecador, cheio de imbecisões, Mas quando eu me prostro, me rendo em humilhação, Diante ao pé da cruz, eu sinto o toque de Tua mão. Senhor, conheces tudo em mim? Eu bem sei que nada sou sem Ti, Meus erros, minhas falhas, minhas imperfeições, Levadas foram todas pelo meu Cristo Jesus. Você me apagam! Deus me apaixonou! Io! Eu me apaixonou! Leus, meus pecados, Já foram apagados. Algo mais que a neve Estou para sempre Lavada a folha verde Chego o Teu sangue Todos os Meus pecados Já foram apagados Algo mais que a neve Restou para sempre